Quantas noites mal dormidas, será que já passei? Penso na minha vida em momentos que desconcentrei Já falei, mas também acertei alguns momentos Do fruto que colho e plantei, segui meu segmento Verdades falei, não hesitei em meus argumentos Bacalhau na rua, desses aí ó, tem trocentos Deixa baixo, fala desses bico, não perco meu tempo Fala mal dos outros, nunca me fez ter mais talento Acendo um incenso, purificando o ambiente Ajoelho e rezo, peço que limpe a minha mente Só a fé em Deus, me fez sobrevivente Nesse mundo onde tudo e todos são impacientes Pare e pense, dispense, esse suspense Informação te faz cada vez mais coerente Deligente é aquele que escuta antes de falar Basta ter conhecimento antes de poder citar Não sigo a religião, pois minha fé é única Colocamos em casa, nem sempre é nosso amigo Diz que é família, mas pensa no próprio umbigo Valores que os pais refletem em nós filhos Pedindo ao Deus Pai, que ilumine meu caminho Prepare minha mente até a alma suportar Nesse final de tarde, refletindo ao pensar Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Reg lost�로 Pai, que ilumine meu caminho وهó um que eu falei Em As a fé em Com esperanças o meu coração